Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, se você não for inscrito, né, no meu cantinho, que se inscreva e venha fazer parte da minha família. Gente, eu vou mostrar pra vocês o tour pelo meu quintal atualizado aqui, né, de baixo de chuva, que tá chovendo muito. E também pedi pra vocês que se inscrevam, gente, aí no canal do meu amigo Gilcimar Freitas, gente, que ele pediu pra mim estar ajudando a divulgar o cantinho dele. Eu sei que eu não tô com muito, muito inscritos ainda, né, mas quero estar com os amigos que eu tenho com os outros amigos, né, que é pra estar ajudando eles também a realizar os sonhos dele. E aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? O tour pelo meu quintal, de baixo de chuva, eu vou mostrar hoje o dia todo foi chuva, tá, gente? E também quero falar pra vocês sobre o outro vídeo que era de eu lavando as roupas, né, o YouTube, o patrão tirou, não sei o que foi, por isso que eu coloquei ele de novo e vou ver o que que vai dar. Então, larga de enrola e um bora lá, galera! Gente, olhando daqui, aparece a casa, tá, a casa que eu moro é toda de taiba. E virando pra cá, olha essas plantas, esse aqui é um pau de pau preto, que é conhecido aqui na nossa região, esses outros é um pé de pé, tá, e aqui fica o meu mini jardim, tá, gente? Vou estar mostrando aqui de pertinho pra vocês o meu mini jardim, tá, assim, ó. Aí, gente, eu reaproveito tudo, tudo que é de vasilha, balde velho, tudo, eu vou e coloco as plantinhas dentro. Vindo pra cá, tem esse pezinho aqui, é ingá, que a gente conhece aqui, né, na nossa região, não sei na região de vocês. Aí, aqui, ó, eu coloquei essa cadeirinha velha aqui, com as plantinhas também, ó. Aí, eu vou estar mostrando pra vocês que elas amam muito a chuva. Aí, aqui, ó, meu esposo fez pra mim esse suporte aqui, ó, e eu enchi de balde que rachou, o tambor que eu acho no lixo, aí eu vou e coloco as plantinhas, e elas estão tudo bem bonitinhas. E aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa sambambalha, essa sambambalha aqui, ó, essa daqui, ó, eu achei ela na mata e trouxe, e ela tá se dando super bem. Aqui é uma orquídea. Aí, eu vou estar mostrando tudo pra vocês, ó, aqui, olha como tá bonitinha. Tá saindo mais flores, tá bom? É, de longe, ó, fica tudo assim. Tudo é em cima desses coisas e balde velha, algum que é, que é alguns vasos que eu ganhei. Esse aqui foi uma mulher que me deu, uma amiga minha. Aí, aqui, ó, essa daqui, como tá tudo bonitinha, virando pra cá, ó, tá minhas outras plantas. Olha como essa daqui tá bonita. Eu coloquei em cima desse pau de pé, ó, essa daqui, tudo. Essa daqui tá linda, linda. E chuva, pessoal. Olha que bonitinho que essa daqui tá. E aí, vou estar mostrando tudo pra vocês, tá, gente? O meu quintal, bem com calma, bem devagar mesmo, pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Aí, virando pra cá, ó, fica todos os pés de coco. Gente, depois dessa chuva, os pés de coco tá dando muito, muito coco. Aí, olha, a casa. Aí, os pés de coco. Aí, aqui, eu vou mostrar. Isso aqui, gente, é um canteiro, tá, que o meu esposo fez pra mim. E ali tem cebola. Isso aqui é pé de morango, que eu vou estar mudando todos. Aí, andando mais pra cá, tem mais pé de coco. Esses pés de coco, gente, foi tudo nós que plantou, tá bom? Essa fazenda não é nossa. Meu esposo trabalha aqui desde os 16 anos, tá bom, pessoal? Então, quando nós casou, eles fizeram essa casa pra gente. Aí, aqui, pessoal, ó, fica a minha horta, tá? Tá tudo bem feinha. Por causa das chuvas, a gente não mexe com horta aqui, porque fica muito ruim. E o pezinho de mamão com muito mamão ainda, tá? Ó, os tomatinhos. É, sempre que eu venho aqui, eu tô pegando eles, tá bom? Olha na mata. Muita chuva. Aí, eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Aqui onde eu tô, eu tô debaixo de um pé de goiaba, tá, gente? Pé de goiaba enorme aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um pé de favaca, que a gente usa aqui pra dar banho nas crianças quando tá com gripe muito forte, usa pra... Pra todo mundo, né? Não é só pra criança, não. E aqui é outra espécie, ó. Aqui é a favaquinha, que ela é menor, que ela fica só esse pezinho, tá? E aí, e virando aqui, gente, ó. Isso aqui é um pé de cupu, tá bom? Ele já coloca cupu quando é o tempo. Cupu azul. Aí, isso aqui, ó, é um pé de engar, que é o mesmo que tem lá na frente. Ele dá uma bajazinha, gente, que é bem docinha. Aí, aqui, ó. Aqui é um pé de abacate também, tá? Aqui é açaí, que a gente... Aí, a gente tira aqui o açaí, aí nós jogamos aqui no fundo do quintal, aí nasceu esses pés. Aí, isso aqui também, gente, é um pé de abacate, que ele já tá bem grande, ele já tá quase dando abacate. E esse pauzinho aqui, eu não sei o nome dele, que eu plantei ele já faz muito tempo. Tá bom, gente? Eu vou levar vocês mais pro fundo. Aí, aqui, gente, ó, só é mudinha de açaí, tá? Esse daqui tá maiorzinho. Aí, aqui, ó, é mais açaí. Aí, aqui ficou o chiqueiro, tá? E os porquinhos já na chuva. Aqui ficou o galinheiro. E o fundo do meu quintal tá lindo, com essa paisagem de chuva, né? Que é a mata. Não tá chovendo muito na mata, gente. Aí, aqui, ó, tá uns pezinhos de mamão. Aqui, ó, ficou os cachorros. Vou mostrar pra vocês. Tem até uma galinha botando dentro aí. E muita chuva. Aí, virando aqui, ó, minha outra horta. Essa daqui tá linda demais. Vou mostrar pra vocês as cores que tá dentro. E aqui, ó, tá os pés de coco, tá? As galinhas aqui, tudo. Pensando que eu vou dar de comer pra elas. Outros pés de coco. Aqui é um pé de amora. E ali é um pé de boldo. Esse daqui eu uso ele muito pra dor de barriga, essas coisas. E aqui tem outro pé de cupu, outro pé de abacate e outro pé de coco ali, gente, tá? Outro pezinho de mamão, que ele já tá quase botando o mamão também. Os pés de coco aqui, ó, tem muito, muito cacho. Só que nós já tirou, sabe? E ele tá nascendo ainda mais. E eles são bem pequenininhos, pessoal, ó. Tira mesmo com a mão. Aí, gente, aqui dentro da minha horta, ele tá assim, sabe? Ó, lotado de giló. Gente, eu tô tão feliz com esse pézinho de giló, que eu amo giló. Alguém que ama giló, comenta aí. Olha que lindo que ele está. Aí tem outros aqui que tá tudo floridinho também, hein? Os pés de pimenta, que estão as coisas mais lindas. Esse aqui é pimenta malagueta, ó. Olha o tanto que ele tá carregado, gente. Aí eu tenho que estar vindo tirar, né? Esse aqui também é pimenta que arde, ó. Olha o tanto de pimenta. E ela é enorme, ó. Eu vou estar fazendo molho também, tá? Aí aqui, gente, a gente guarda um nota. Olha aqui, ó, que eu plantei e nasceu, que tá a coisa mais linda. Aí eu vou estar tirando a semente e plantando de novo. Aí aqui, gente, foi interessante que tá essa plantinha, ó. Que é igual aquela do baú de lá, que eu mostrei pra vocês no início. Ela caiu só um gainho aqui e tá se dando super bem. Aqui tá o danado. Que é a mamãe? Tá todo molhado. E o meu pezinho de engibre, gente, que eu esqueci de mostrar. Ele tá se dando muito bem também, ó. Tá enorme. Aí quando passar essa chuva e tudo, a gente vai plantar as outras coisas. Aí aqui tá a galinha. Olha, gente, aqui é uma sombra enorme aqui embaixo. Aí aqui... Gente, fica esse tambor aqui, onde a gente coloca a água, tá? Pra tá dando pros bichos. Aí essa casinha aqui... É onde a gente coloca as comidas por bicho. Tem mais esse outro pé de coca, que fica a caixa d'água, tá, gente? Ali, gente, fica a casinha onde a gente coloca a moto, tá bom? Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui também... Essa outra casinha aqui, tá? Tá tudo bagunçado. Porque nesse tempo de chuva, não dá pra tá cozinhando dentro. Olha, aqui eu coloquei a bicicleta da minha filha, aquele tambor ali. Aqueles dois tambor é o que a gente coloca o açaí de moe, tá? Pra poder tá batendo na máquina. Aqui, ó, fica a minha fornalha caipira. E ali tem umas roupas velhas. Bota velha, coisa velha de serviço do meu marido. Aí, gente, ó... Aqui eu coloco... Aqui é a casa da baguncinha mesmo. Antes eu cozinhava aqui, só que agora não tá dando pra cozinhar. Tá muito escuro. Olha quem tá dormindo. Esse daqui é o grandão. Aí tem minha vassoura. Coisa mesmo de eu dar faxina na casa, eu coloco pra cá. Essas coisas. Aí aqui, gente, ó, fica só vara de anzol. Tá? Pro lado de fora. Minha esposa colocou assim, ó. Só vara de anzol. Aí aqui pendurado, ó, fica os ralos. Quando chegar o tempo do milho, das pamonhas aqui, já tá quase perto. Pra gente relar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, tá, gente? Só pra eu mostrar aqui pra vocês. E um beijo. E até o próximo vídeo.